Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal. Esse vídeo eu resolvi fazer por conta de um casinho que aconteceu essa semana, eu vou te contar durante o vídeo. Eu separei, gente, hoje, deixa eu ver, um, dois, três, quatro, cinco, seis perfumes aqui da coleção que são esquecidinhos, porém amados, tá? São perfumes que já foram até meus favoritos, já fiquei usando, assim, enlouquecidamente, apaixonadamente, e de repente parei, gente. Alguns, assim, parei bem no comecinho deles, sabe? E eu não consigo entender por quê, porque continuo achando maravilhosos, mas realmente foram ficando esquecidos e esquecidos e eu parei, né, de usar e de lembrar como eles são gostosos. Então eu tô revivendo grandes amores com vocês hoje. Vem ver. Vou começar com o meu frescor favorito da Natura, gente, que é o Ecos Castanha. Olha, eu, no começo, quando esse perfume chegou, eu não sei se vocês me acompanham aqui do Instagram, eu acho que não, acho que vocês já chegaram do YouTube, né? Pouca gente talvez venha do Instagram. Mas assim que eu comecei lá no Instagram, gente, em 2018, por aí, eu falava demais do Ecos Castanha, porque eu achei ele encantador, sabe? Eu fiquei apaixonada pelo cheirinho dele. Com certeza, é uma fragrância que eu sempre vou amar, sempre vou querer ter, porque eu acho muito gostoso. Ele mistura aquela sensação cremosa, oleaginosa da castanha, né? Se eu não me engano, aqui é a castanha do Pará, porque tem vários tipos. E, ao mesmo tempo, ele mistura baunilha, que tem um docinho gostoso, sândalo que traz aquela sensação mais macia, cremosa. Ele fica extremamente confortável, gente. Fica parecendo um creme hidratante. Aliás, o creme hidratante da mesma linha não tem o mesmo cheiro, mas também é muito gostoso. Mas não é o mesmo cheiro. Eu comprei pra ver se tinha, né? E não tem. Ele é bem mais fresco, cheiro de banho. O Eco de Frescor de Castanha, ele tem uma coisa limpa. Até me lembra, assim, cheiro de banho tomado, mas ele é muito mais doce. Ele abre fresquinho, bem cítrico. Ele tem até lavanda, fica bem delicado, mas ele vai encorpando, vai ganhando aquela sensação oleaginosa que eu falei, cremosidade, doçura. Vai ficando um encanto, um charme, muito gostosinho. Tá? É bem confortável pra dormir, eu acho perfeito pro inverno. É um perfume, assim, pra gente trabalhar em casa. Como é que chama, gente? Quando a gente trabalha em casa? Não sei o que é lá, office. Home office, né? É um perfume pra home office. Com certeza. Tem a fixação até boa, mas tem a projeção baixa na minha pele. Não acho que é um perfume que sai aí fazendo todo mundo sentir, não. Mas quem tiver perto de você, com certeza vai sentir. Já coloquei uma vez pra ir receber um entregador, né? Pra pegar a ração. E era um amigo de uma amiga minha, né? Que tava entregando. E ele falou que eu tava bem cheirosa. Então eu acho que na hora que coloca, ele tem até uma projeção. Os frescores, gente, eles estão bastante grandes. Eu não tenho mais a caixa, mas eu sei que eles têm uma volumetria bem legal. Achei aqui, ó. 150 ml. Eles têm 150 ml e eles costumam estar lá na casa, assim, dos 80 reais fora de promoção, né? Mas sempre tá rolando alguma promoção. E a gente também tem 20% de desconto na Selma. Usando o Sul Maio, a partir do mês que vem. Sul Junho, depois Sul Julho, por aí vai. Então eu acho que ele tá valendo a pena, assim, se a gente pegar na promoção, porque apesar de não ser um super perfume, ele é um perfume gostoso, confortável. Se você gostar desse estilo, vai ser legal. O próximo que eu vou trazer pra vocês é o Luna Ruby. É um descontinuado, mas que vira e mexe, tá de volta no site da Natura também, né? E esse daqui é um perfume bem especiado, gente. Ele tem bastante pimenta, tá? Chega com o sol, só de sentir. Eu não sou alérgica nesse ponto, assim, mas a pimenta faz isso comigo, né? E a Natura gosta muito de carregar a pimenta. Então aqui é muita pimenta, eu também sinto canela, eu sinto uma sensação amadeirada, uma sensação de frescor, um adocicado especiado, que me lembra também um cheiro levemente incensado. Eu acho que ele tem um cheiro bem natural. De todos os perfumes da Natura, esse aqui é o mais natureba, mesmo assim. Se bem que um novo essencial único eu também achei, mas esse daqui eu acho ele bem sexy, bem poderoso, um perfume marcante, um perfume de mulher empoderada. Sabe por que eu lembrei que o meu Luna Ruby tava parado, gente? Porque eu fui a uma loja essa semana e a vendedora tava com o cheiro dele. E ela tava deixando um rastro gostoso, ela tava tão linda, ela tava bem maquiadinha, assim, com o olho marcante, um cabelão preto, assim, encaixado nas pontas. Gente, eu achei ela lindíssima e cheirosa. Não tem nada, assim, pra mim, mais atraente numa pessoa do que ela ser cheirosa. Pra mim ela estava ali pleníssima, maravilhosa, tá? Fiquei olhando pra ela de mirada, eu falei assim, meu Deus, se ela desse um ar, aí eu deixava de ser hétero. Tô brincando. Então, eu me lembrei do meu Luna Ruby e falei assim, ah, eu quero essa personalidade de volta. Que eu ofusquei, esquecendo meu Luna Ruby. Ele me deixa poderosa. Mas é um perfume diferente, tá, gente? Não indico ninguém a comprar sem conhecer, porque é bem diferente. Tem que gostar de um cheiro bem exótico, bem marcante, que assim, foge totalmente ao comum. Tirando isso, ele é bem forte, fixa e exala muito. Tanto que tava deixando um rastro delicioso por onde a moça passava. Então, eu acho que é pra pessoas bem específicas, mas que é muito bom. E o último da Natura, que eu estou muito natureba, é o Ilia tradicional. Gente, quantas vezes eu já indiquei o Ilia pra vocês? Mais de mil, né? Quase todo vídeo de perfume de princesa, eu toco no nome do Ilia. Perfume que agrada os homens, eu falo alguma história do Ilia. É um perfume muito coringa, gente. Versátil, fácil de usar, fácil de agradar, altamente presenteável. Além de ser muito lindinho, é um parfum. Eu acho que é um perfume, assim, lindo, encantador, cheiroso, delícia, tudo perfeito. Aí, qual é o lance dele, gente? Nenhum. Eu simplesmente esqueci desse perfume no começo, é porque ele não fixava tão bem em mim. E, geralmente, assim, perfume que não fixa tão bem, né, eu não uso pra trabalhar, porque eu não gosto de levar o frasco, né, comigo. Eu tenho medo de, sei lá, arranhar, quebrar. Eu não gosto de levar o frasco. Eu só levo quando é perfume ou muito barato, ou muito pequeno. E aí, o que eu pensava do Ilia, se não tá servindo pra trabalhar o dia todo, cheirosa, eu vou deixar pra usar pra passear. Não passeava? Não lembrava de usar, ele foi ficando pra lá, ficando pra lá. Mas ele é muito cheiroso. Eu acho que ele tem a vibe do amor-amor da Cacharel, apesar de não ser um substituto, tá? Eu acho que ele tem o mesmo estilo, que é aquela sensação frutada e fresca, assim, de frutas vermelhas. Ele também é bem abaunilhado. Mas ele é bem floralzinho, eu sinto bastante flor nele, tá? Flores gostosas, calmas, românticas. Ah, é um perfume muito bom. Ele não é azedinho, gente, ele é super docinho, porém, alguma coisa aqui dessas frutas dá uma suculência, que é tipo uma sensação de água na boca, sabe? Então ele é quase como se fosse azedinho, mas não chega a ser. Eu acho ele perfeito pro verão, primavera, tempo de calor, dá até pra ir pra praia. É muito gostoso. Como eu falei, hoje em dia o meu já tá um pouco velho aqui comigo, então ele tá fixando bem, mas no começo não fixa mesmo, não. Mas é só deixar paradinho, gente, que melhora. Esse aqui foi um dos primeiros de Renaudé que eu comprei, e vocês não têm noção do quão eu desejei esse perfume. Por quê? Quem me acompanha, eu tô falando isso direto, tô chata, blogueira chata. Sempre, gente, eu falo do feeling tradicional, que é o cor de leite, o dourado, né, que tem cheiro de doce de leite. E como eu amei demais o feeling, foi o meu primeiro perfume da Renaudé, né, primeiro contato, assim, com a Renaudé, eu fiquei completamente alucinada pela linha Feeling. E aí, um pouco depois, lançou o Feeling Sexy. E eu fiquei, eu tenho que ter esse perfume, eu tenho que ter, eu tenho que ter, mas na época, eu tinha conseguido o primeiro feeling numa troca, eu não conhecia ninguém que vendia a Renaudé, não sabia que tinha espaço digital online também, então eu ficava assim, onde eu compro o Renaudé, onde eu compro? Não conhecia a Milly, que hoje é minha atual parceira, que eu deixo contato pra vocês, caso vocês queiram conhecer mais da Renaudé, né. Então, assim, gente, eu fiquei totalmente perdida, louca pra encontrar o feeling sexy, então procurei demais, até que um dia eu encontrei num site de desapego bem novinho, aí fiquei apaixonada, porque ele lembra o L'Aviabelle na minha pele, aquela coisa do L'Avi, sabe, frutas vermelhas, floral atalcado, oriental, gourmand, aquele cheirinho de baunilha, né, ele é bem gostoso, tá, atalcadinho, e ele é um perfume que fixa muito, exala muito, então ele foi tudo que eu tava procurando na época, porque assim que eu comecei a gostar muito de perfume, porque eu sempre gostei, né, mas assim que eu comecei a ficar perfumólatra, eu procurava muito perfume bomba, fixa e projeta muito, era isso que eu queria, e o feeling sexy foi tudo isso pra mim, mas eu ficava deixando ele pra momentos especiais, sabe, vou deixar pro momento, vou deixar pro momento, aí acabou que o momento não chegava e o bichinho foi ficando pra lá, mas eu ainda gosto muito do feeling sexy, tá, gente, eu acho ele muito gostoso, também gosto muito do meu feeling, mas o meu feeling eu uso bastante, e o sexy, ele tem, eu acho que mais chances de agradar as pessoas por conta desse bom desempenho, que é o que grande parte das meninas busca, né, então é um perfume que dá pra trabalhar, mas também dá pra namorar, dá pra ir pra qualquer lugar, acho ele super versátil também, não acho ele pesado que nem o Lavi, não, sabe, só tem a referência olfativa. Gente, na Eudora tem tantos que esse vídeo devia ser só Eudora, porque eu tenho várias joias da Eudora que estão paradas e eu tenho que colocar pra jogo, mas eu vou trazer o In Love, porque o In Love, gente, foi meu primeiro Eudora, ah, gente, ele é muito bom, esse daqui eu conheci com a Priscila, que também hoje em dia é minha parceira, né, da Eudora, e assim, não foi meu primeiro não, gente, deixa eu corrigir, meu primeiro foi o Prelod, foi o Prelod S, que não existe mais, então esse daqui foi o meu segundo, tá, e ele chegou numa época que eu já estava assim, mais, como é que eu vou dizer, não tão apegada a desempenho, né, estava gostando mais das fragrâncias, dos cheiros, foi bem na época da pandemia, bem no começo da pandemia, gente, que a gente estava bem assustado, acuado, e eu estava gostando muito de alguns perfumes que eu tinha conhecido, que era o Luna, tradicional da Natura, o Biografia Inspire, também da Natura, e o Anne Sweet do Boticário, estava bem nessa vibe, e aí chegou o In Love, da Eudora, que foi o lançamento para o Dia dos Namorados, acho que em 2019, se não me engano, a pandemia foi 2019 ou 2020, 2020, né, então acho que foi 2020, ai, gente, ele é muito gostoso, para mim ele tem uma vibe que me lembra um pouco do Biografia Inspire, e todos esses que eu falei, um pouco de Anne Sweet, sabe, ele é bem cítrico, assim na saída, ele tem até essa sensação azedinha, e também por conta da lixia que está aqui, é uma sensação aveludada também, quase como se ele quisesse ficar atalcado, mas não chega a ficar atalcado, mas ao longo do dia, você sente ele fechando, como se tivessem flores polvorosas, sabe, a sensação é essa, de flores mesmo ali, com aquela coisa do talco, né, vai ficando mais aveludado, mas como ele é bem almiscarado, ele não chega a talcar, ele só fica assim, mais fechadinho, polvoroso, né, e fica com essa sensação azedinha, e adocicada, de frutas, é um príncipe, esse perfume, está muito gostosinho, eu só não gosto muito do frasco, acho feinho, não curti muito o design, não, mas o cheiro é muito bom, e como eu falei para vocês, ele tem uma fixação baixa, né, então, é um dos motivos, assim, também, que ele foi ficando para lá, a mesma coisa do Ilia, mas, no geral, é um cheiro muito gostoso para o calor, tá, é um cheiro apaixonante, não abre mão dele, não. Gente, se vocês forem no Rio de Janeiro, vocês podem chamar a Priscila, que ela faz entregas aqui no Rio, tá, e aí também, ela tem uma lojinha física, com todos os produtinhos de Eudora, para vocês conhecerem, é bem bacana, e se vocês não forem do Rio de Janeiro, mas forem de qualquer outro lugar do Brasil, também, é só comprar online com ela, que ela faz o envio, e todos os seguidores, né, aqui do Perfumando, se tem cuponzinho de desconto, com a Pri, para dar aquele agrado ali também na comprinha. Vocês vão me permitir descrever esse frasco para os meus seguidores, e seguidores que são deficientes visuais, porque ele é lindo demais, e eu quero que vocês consigam ter uma noção da beleza que eu estou falando, tá, gente, ele é um frasco de perfume em formato de batom, é a coisa mais preciosa do mundo, eu estou falando do Yes I Am, da Cacharel, que com certeza foi um perfume, assim, um sonho realizado, porque eu era apaixonada no frasquinho dele, e eu gostei demais também do cheirinho dele, tá, ficou esquecido por quê? Vou te contar, chegou um contratipo dele para mim, eu achei bastante fiel, então acabei esquecendo o original, mas assim, em eventos muito especiais, às vezes eu cogito usar, é porque realmente assim, não sinto necessidade depois do contratipo, né, gente, o Yes I Am, ele tem um frasco que parece aquele matelaçado de colcha de cama, que são aqueles quadradinhos fofinhos, gordinhos, que ficam assim, é, juntinhos, né, e outra coisa, ele tem um degradê que vai subindo ali do branco para o preto, fica muito gracioso, com aquela borda dourada, que faz aí a saída do batom, da bala do batom, e a bala vermelha, que é onde a gente aperta e borrifa, uma joia, um charme esse perfume, tem um cheiro muito gostoso, que as pessoas sentem assim, que lembra mesmo o cheiro de batom, de maquiagem, né, uma sensação mais atalcada, e bem doce, bem caramelada, tá, e eu sinto uma coisa assim, de fruta nele, mas no geral, prevalece esse cheirinho de maquiagem, eu não vou borrifar em mim, porque eu lembrei que ele é bem forte, eu tô indo dormir daqui a pouco, gente, tô só gravando para vocês aqui, vou apagar, então eu não vou colocar perfume forte, que pode me incomodar, mas no geral, ele é maravilhoso, tá, esqueço realmente por conta do contratipo, tem até ele, ah, não tá tão fácil de pegar, deixa eu ver, tá fácil, deram sorte, é esse aqui da La Rive, My Only Wish, gente, para mim, eles são idênticos, não consegui sentir diferença, não, na minha pele, eles são muito, muito idênticos, e o frasco até imita um pouco ele, só não é formato de batom, mas as cores são parecidas, né, ó, e o My Only Wish, para mim, supre totalmente quem gosta do Yes I Am, tá, então por conta dele, que também fixa bem, exala bem, eu esqueço de usar o meu importado, e para fechar outro esquecidinho, que eu gosto bastante, é o Far Away Rebel, da Avon, ou é o Far Away Rebel, eu acho que é Rebel, sempre confundo se é Rebel ou Rebel, acho que é Rebel, gente, esse daqui tem cheirinho de framboesa, tem cheirinho de caramelo, ele tem aquela nota de caramelo salgado, mas para mim é o caramelo normal mesmo, mas é muito cheirinho de framboesa e caramelo, me lembra a pegada do Egeo Bomb Purple, do Boticário, tá, só que eu acho esse aqui, ainda mais gostoso, porque não tem aquele cheirinho da linha Egeo, que é um cheirinho de remédio, né, esse aqui é bem gourmand, chocolate branco, né, se eu não me engano, ele tem chocolate branco, nossa, gente, ele é muito gostoso, tá, tem sim o DNA da Avon, da linha Far Away, da flor de laranjeira, parará, parará, então tem que gostar de Avon para gostar dele, ele me lembra, é, um pouquinho, um pouquinho, do Black Opium de Vissão Oran, e algumas pessoas costumam falar isso, mas jamais diria para vocês que é um similar, um substituto, mas alguma coisa nele, remete àquela sensação floral, caramelada que tem no Black Opium, tá, e ele também é levemente atalcante, mas de toda a linha Far Away, eu acho que ele é o menos atalcado, acho que ele é o mais gourmand, ele é mais de formiguinha, tá, e a fixação dele também, a projeção é a mais baixa de toda a linha, na minha pele, gente, todos os Far Away são bombásticos, mas o Far Away Rebel é normal, ele não é água de fichu, mas ele também não é hiper mega forte, como os outros Far Away, tá, ele fixa na minha pele, assim, por volta de 5 horas, por aí, mais ou menos, e tem a projeção moderada baixa, mas é um cheiro muito gostoso, tá, que eu não uso mais por esquecimento, mas quando chegou, até que eu usei bastante, eu usei tudo pra trabalhar, eu lembro dele só usar pra trabalhar, porque a linha Far Away, eu gostava, porque ela era mais presente, assim, dos perfumes que eu tinha na época, que não eram tantos, né, então, o Far Away Rebel, ou Rebel, da Avon, é um esquecidinho, mas muito amado, gente, a linha Far Away tá na casa dos 60, não, 70 reais, acho que tá na casa dos 70 reais, mais ou menos, mas são parfums, tá, apesar de terem 50 ml, né, eles são com categoria de parfum, são até classificados como colônia, mas todos eles são com aquela potência de parfum, né, mesmo o Far Away Rebel sendo mais delicado, é um dos melhores da Avon, e o que eu ia falar pra vocês, é que se vocês quiserem comprar pelo, o site, deem uma moral pra comprar pelo link da Laura, gente, não custa nada, é só entrar pelo link que tá aqui na descrição, porque aí vocês vão comprar dentro do espaço dela, e vão destinar a venda pra ela, né, então dá aquela moral pra Laura, dá aquela moral pro canal, pra gente continuar essa parceria boa que eu tenho com a Laura, e trazer as novidades pra vocês, tá bom? E também, se for a tua primeira compra lá, pode usar o cupom BEVICINESCONNECT, e garante 15% de desconto, aí já dá uma ajudada pra você também, né, então fica a dica. O batom que eu tô usando hoje, gente, provavelmente não existe mais, eu não sei, porque eu não acompanho o Boticário, mas é da linha Make B, é um mousse labial, ele realmente tem um efeito diferente, ele é muito suave, muito delicado, tá? Efeito mate, essa aqui é a cor Pink Out, não sei se ainda existe, quem conhece o Boticário, ou revende o Boticário, me conta se ainda existe, porque eu achei ele bem bonitinho, delicado, princesinha, que cor fofa, amei, gosto da textura também, então se ele ainda existir, quando ele acabar, ou pelo menos assim, se eu acabar com esse, eu vou querer ter outro. Então um beijo bem grande pra vocês, obrigada pela companhia, participação, carinho, vocês são incríveis, maravilhosos, é muito gostoso saber que tem alguém pra conversar comigo aqui todo dia, tá bom? Sejam sempre muito bem-vindos ao canal, se vocês gostarem, curtam esse vídeo pra que mais conteúdo sejam entregues pra vocês, e a gente se vê amanhã, se Deus quiser, uma semana abençoada, linda, e uma noite maravilhosa pra quem vai dormir assim como eu. Um beijo bem grande, tchau, tchau.